Bora lá então mano, grande final revanche aqui histórica da BBA Digital mano EPH, aí PH, bem que nós falou que um dia, bem que nós falou que nós ia se trombar de novo hein mano Você é brabo, você falou isso Né mano, só que eu nem imaginava que ia ser tão rapaz Caralho mano, moleque que rima muito hein família Aí namorado, se eu grito o nome de vocês dois é 25 de março eu consigo vender uns bagulho Olha o PH, o EP3, o EP3 De final da BBA Digital, Batalha dos Campeões do mês, primeira temporada EP3 vs PH, EP3 começa, solta nóis DJ Mas eu ainda ganhei desse PH, esse moleque escroto Não se contentou e veio aqui apanhar de novo Então cê pode pá que eu vou te desmerecer Já tomou um pau pra mim, hoje eu te bato com prazer Cê não vai bater, namorar então pode pá O raio nunca cada vez no mesmo lugar Você sabe que há que cê não tem esperança Cê ganha a última e hoje é o dia da vingança Pode pá, mas esse é o improvisado Remarca o minho humano, por que cê tá abafado? Tá muito acelerado, mas aqui eu sou casecado Não acelera o EP3 que eu te faço bater a nave Bater a nave, pode pá, cê sabe que aqui você vai apanhar Fala de carro, aqui eu não me endireito Eu sou veloz e furioso, cê é braio, eu sou toureiro Pode crer, agora eu vou rimando sem desonrar o proceder Então cê pode pá, a rima me encontro nesse meio Cê tá caindo no conceito, mas que pião no rodeio Cala a boca, eu nem sei o que cê falou A rima muito fraca, aqui nem constou Cala a boca, o verso é sereno Sua rima é mais feia do que o Tiago Ventura quando era pequeno Fala de falar do cara, tá ligado? Agora eu vou fazendo aqui o improvisado Esquece o Tiago Ventura, o meu amigo Ele me manda ganhar de você, mas a batalha é comigo Na moral essa proposta, batalha contigo Aqui cê é um bosta, cê é de três corações Beleza aí meu bem, de três corações eu arranco todos que cê tem Uoooooooooo Que isso? Saí, bravo, bravo, bravo Muito bravo, muito bravo 1 a 0 PH, acerto, terminou, começa Segundo round da grande final É isso, vamo lá Bora, bora, muita luz aí os dois MCs Primeiro passo já foi 1 a 0, aqui no improvisado Os humilhados serão exaltados Você ganhou de mim Na moral sou eficaz, eu treinei E hoje eu vim aqui te bater mais Cê treinou, pode crer Mas agora, mano, aqui eu vou te desmerecer Pode ir pra mano, agora vai ser cobrado E quando cê procura hype, eu tô com o joelho dobrado Ei, cê quer me desmerecer Eu sou MC, tenho o mesmo sonho que você Cala sua boca, aqui no argumento Vem me desmerecendo que eu garanto no talento Ele me mandou mensagem no Whatsapp Agora acho que fascina Tá ligado, é o bug que alucina Falando que tava com saudade do hype, desanima Cê sente saudade de hype ou de rima Cala a boca, pode pá Por que que você tá demorando pra rimar Eu percebi que aqui ele manda mal Demorando pra rimar, mas aqui demora o auxílio emergencial É que cê tá ligado, mano, que eu sou favela Já vi que hoje eu vou te fritar dentro da sua panela Por que cê tá ligado que minha rima é foda Hoje eu te faço pular com punch mais do que as pipoca Tipo Eminente, aqui no momento Não tenho panela Me garanto no talento Mas é tipo Salvador Aqui no embate, confio em Deus Pode crer, mas meu mano aqui O papo é reto Gagano, fala o português correto Tá ligado, mano, que cê é o analfabeto Cê é dos escolhidos O mundo que é dos espertos Esse foi o segundo round Muito brabo Brabo demais, brabo demais, EP3 Brabo demais Então, irmão, você tá levando um prêmio especial pra casa A batalha da SG, Petrolina, Pernambuco Campeão da PDA Digital dos Campeões do Mês P.H. parabéns, moleque doido Caralho, mano, caralho É isso, mano, é isso, mano Salve, EP3, mano Caralho, salve, EP3 Sabe que hoje tem baile e a gente vai brotar Bode manda avisar E eu não para nunca mais Me deixa alucinado quando rebolar Não para de sentir